Está todo mundo esperando, viu, gostosa? Vai ser muito especial hoje, muito feliz. Sabe o que vai ser especial? Olha ali, olha. Olha ali, olha pra aqui, olha. Vamos mostrar, olha, vamos mostrar, olha. Que coisa linda, os bastidores da Simone. E um dia atrás, ela estava na grade. Opa, não é só ter um buco, não é, amor. Te amo, viu? Eu diria, né, amiga? Não, eu estou no meio do seu marido, no meio do seu marido. Amor, sendo uma criança, um famoso e aplaudiu. Deus abençoe, né? Já fui tão barrado de camarim, né? Mas comi muito, né? Não, com você não, não tem tempo mais antes, nem com a gente. A gente começa a ser famoso, tem um, mas o povo dá valor. Não aqui não, aqui é família, mas os outros são famosos. Então, olha o que a gente tem, irmão, quer ter um pouco mais. Eu, que eu digo, eu... Você me conheceu no zero, não foi? É, e não, e eu que eu passo também, meu amigo. Ah, meu amigo, só tem coisa. Patricia, assessora da Simone, e ela me conheceu quando ela começando, ela é quatro. Quando eu tinha uns... Eu me conheço até coio. Patricia, assessora da Simone, e ela me conheceu quando ela começando, ela é quatro. É, quando eu tinha uns... 225 do outro. É, já me dava valor, né? Tchau. 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 Olha a Rapunzel, fazendo foto com a Simone. Deixa ela, deixa ela. Vou anunciá-la no palco, maravilhoso. Ainda bem que ela chora por quem vai na penda, né? Quando chora por quem não vai... Tirou, pare com isso. Obrigada por isso. Sim, te amo, amigo. Até já. Bom show, viu? Arrasa. Arrebente. Beijo. Bora, Tirou. Vamos no céu. Tchau, Paulo. Te amo. Tchau, gente. Tchau. Bora, Tirou. Deu certo, viu? Fazer burro, já fiz burro com o povo aqui. Oi, gente. Eu não faço foto, eu faço book. Amo. Seu programa vai ser o melhor de audiência de tudo, 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 tudo nessa vida. Como é o nome da senhora? Margarete, eu sou de Igreja Nova, Alagoas. Amém, Margarete. Eu conheci o seu avô, vendendo fogo. A minha família, o pai do meu pai. O pai do seu pai. A senhora vai me assistir, Margarete? Claro, com certeza. E zero a dez. Com certeza. Quanto você acha que vale o meu programa? Eu acho que vai ser dez, viu? Acho não, eu tenho quase certeza. Te amo, meu amor. Obrigado, Margarete. Eu te sigo, mas você não me vê. Hã? Eu te sigo, mas você não me vê. Me marque lá, meu gostoso, que eu vou dizer assim, Margarete, me chama direte. Tia Magal. E me chama no quesete. Minha história é Tia Magal. Tia Magal. Só que eu não sei... Tia Magal, pega no meu amor. Lindo. É isso, né? Tia Magal. 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 . 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 Obrigado.